Agora vocês vão conhecer comigo um pouco mais da Serra do Cipó Eu estou aqui gravando no Rio Cipó Aqui tem um passeio a caiaque que é fantástico A gente começa na parte de baixo do rio e vem subindo Ele é muito tranquilo, é um remanso Dá para subir o rio remando tranquilamente E a gente veio com uma empresa especializada, é claro Curtindo toda a beleza, mata ciliar preservada E essa água aqui gente, olha É uma coisa que a gente tem que valorizar E vocês vão ver ainda tudo sobre o parque E a gente chegou até uma cachoeira que vocês vão adorar Ela é muito bonita e igualmente limpa Com água cristalina igual essa aqui Então curta tudo da Serra do Cipó aqui no Viajando com Toledo Esse canal do Youtube que mostra o melhor de Minas e do Brasil E depois faça as malas e venha curtir Esse país incrível que a gente tem Esse estado cheio de riquezas naturais e culturais E não se esqueça de se inscrever aqui no canal De acionar o sininho para receber as notificações E dar um joia para mostrar que gostou Eu adorei! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações E aí 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 Apoio Cultural Pão de Queijo Xodó de Minas A tradição mineira do pão de queijo Pão de Queijo Xodó de Minas